É o galeguin que chega em brasa, dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Vai novinha, se prepara, na raba, toma tapão Na raba, na raba, raba, na raba, toma tapão Vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar, toma tapão Na raba, na raba, raba, na raba, toma tapão Vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar, toma tapão Na raba, na raba, raba, na raba, toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá boradão Vai DJ Cleiton, solta o beat, o galeguin bota a pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, vai, bota com força, que ela aguenta a pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, vai, bota com força, que ela aguenta a pressão Então vem loira safada, joga a raba pra tremer Quero ver tu balançar, quando o grave bater Vai que vai que vai que vai, vem que vem que vem que vem Vai que vai que vai que vai Mais uma que é pra bater o parulhão DJ Cleiton, pesadinha, abaixa a cabeça que lá vem pegada É o galeguin que chega em casa, dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa, todo mundo que arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Vai novinha se prepara, na raba toma tapão As novinha na frente do paredão, ela não se dão E na raba, na raba, raba, na raba toma tapão Vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar, toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá boradão Vai DJ Cleiton, solta o beat, o galeguin bota a pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, vai, bota com força, que ela aguenta a pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, vai, bota com força, que ela aguenta a pressão Bota, 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 pesado, né? Bota, 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 bota com pressão Bota, vai, bota com força, que ela aguenta a pressão A novinha na frente do paredão, ela não se dão Então vai loira safada, joga a raba pra tremer Quero ver tu balançar, quando o grave bater Vai que, vai que, vai que, vai Vem que, vem que, vem que, vem Vai que, vai que, vai que, vai Vai que, vai que, vai que, vai Vai tocar no seu pera não Segue lá no Instagram, vamos pro galeguin do batidão Pesadê